Bom gente, hoje aqui pra mim é um dia assim, bem difícil, porque a última vez que eu estive aqui, eu e o colega Bandeirante, o Sr. Agostinho estava aqui, mas parece que ele está no coração de cada um de vocês, e todos nós, e eu fico muito feliz em ver vocês continuando, dando sequência nesse trabalho tão bonito que ele fez, e nós de Pouso Alegre, vocês também, sem dúvida, nós recebemos assim um presente muito gratificante, muito importante na nossa vida, que é esse projeto que o Sr. Agostinho e a família conseguiu, pra todos nós, nós da terceira idade, podemos falar assim. E o maior presente que ele nos deu, foi essa família linda, a Dona Maria com seus filhos. Esse irmão que eu tenho aqui, o Toto, o Sr. Agostinho, quando o conheceu, não desamparou mais, fez tudo que pôde por ele. O João, que está aí agora junto também, o Zé Garcia, essa menina linda aqui acompanhando, e antes de eu cantar um pedaço de novo pra vocês, eu tenho que cumprimentar a rainha aqui da Ana Maria, que Deus abençoe, você ama, menino forte, meu irmão. E agora eu não sei o que eu canto, porque cada vez que eu venho aqui, você encontra esse pessoal que canta pra caramba aqui, e aqui a perna da gente treme, é verdade. Mas, dá um reenor pra gente. Senta-lhe na porta, em sua cadeira, 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 seus olhos tão brindos, sem ter alegria, tão triste chorar, mas quando eu passava, a sua tristeza, chegava ao fim, Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim. Aquela menina era a felicidade, que eu tanto esperei, mas não tive coragem, e não me falei do meu grande amor, e agora por onde ela, eu não sei. Hoje eu vivo sofrendo, sem ter alegria, não tive coragem, não tive coragem, nem bastante, pra mim decidir, aquela menina, em sua cadeira, em sua cadeira, de roda, tudo eu faria pra mim, novamente sorrir, quem lembra aí, vai? Quem lembra aí, no mesmo instante, sem ter alegria, em sua cadeira, em sua cadeira, em sua cadeira, de rodas, pipava, seus olhos tão tristes, sem ter alegria, tão triste chorava, Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim Aquela menina era a felicidade, que eu não despeguei, mas não tive coragem E não me falei do meu grande amor, e agora por onde é a parte eu não sei Hoje eu vivo sofrendo, sem ser a menina Mais alto, bonito, não tive coragem, mas não tinha a vida esse dia Aquela menina em sua cadeira de volta Tudo eu faria pra ver, novamente sorrir